Seja muito bem-vindo a mais uma aula do treinamento do Manual de Venda Rápida de Veículos Seminovos. Sou Rogério Galvão e vamos falar do primeiro tópico, os cinco erros capitais que os vendedores cometem na hora de vender seu carro usado. Vamos lá. Primeiro detalhe, primeira atenção que todo proprietário de veículo tem de ter na hora de colocar seu carro à venda. Muita atenção com riscos na lataria do seu carro. Riscos muito aparentes, principalmente em carros de cor escura, atrapalham a venda. Então, a dica aqui para esse caso é um bom polimento. Um polimento com uma pessoa que sabe trabalhar direito, passando uma lixa fina, vai conseguir remover esses riscos e vai dar um tchan no carro na hora de vender. Isso vai valorizar o seu carro e faz com que a desvalorização seja menor. Se o risco for muito profundo, e é claro que se você vai vender o carro, também não vai ficar investindo muito em consertos de pintura, de funilaria, enfim. Tem umas canetas aí no mercado que fazem esse preenchimento da tinta e que dão aí uma disfarçada, dão um retoque na lataria e faz com que dê uma valorizada extra aí no seu carro. E aí não tem jeito com relação a médios e grandes amassados, que aí não tem como você colocar um carro à venda se tiver um amassado muito importante que vai acabar desvalorizando muito o valor do veículo. Então, se você leva num local que faça um bom trabalho, ele vai te cobrar por peça de R$300 a R$500 por peça para corrigir esse amassado. É uma questão de fazer aí uma avaliação se vale a pena ou não. Eu sempre recomendo fazer a correção, tentando aí um bom preço, um bom profissional, para que na hora você não perca tanto dinheiro. Outro erro que o pessoal comete e comete muito, pneus carecas. Pneu não é um item barato de manutenção, mas deixar chegar a um estado aí como esse que você está vendo na foto, que torna a condução perigosa e tentar vendê-lo nessas condições, além de desvalorizar o carro, ele mostra um desleixo por parte do vendedor. Porque o cara vai pensar, caramba, o cara não cuida nem de um item de segurança, você imagina o resto do carro. Então, é bom pensar nisso antes de vender. Claro, se o pneu tiver meia-vida, estiver em ordem, dentro da margem de segurança, é lógico que você não vai trocar. Agora, se tiver um desgaste muito alto, você vai acabar sofrendo uma desvalorização, que às vezes é melhor você trocar o pneu do carro, não vai desvalorizar tanto, e o pneu é como um sapato novo, ele levanta aí o visual do carro e acaba até valorizando mais do que o esperado. Certo? Essa é uma dica aí com relação a pneus carecas. Olha, tem muita gente que vende carro com pneu judiado, não é nem careca, é judiado. Outro detalhe importante é com relação ao mau cheiro interno. Esse é um problema muito sério. Se você é fumante, ou se o seu veículo sofreu algum tipo de derramamento de líquidos, como leite, vômitos ou qualquer outro problema que acabe gerando odor desagradável, eu vou recomendar você não faça a venda nessas condições. Porque as pessoas, a maioria, é muito chata com relação ao cheiro de cigarro e mau cheiro interno do carro. Eles não compram o carro nessas condições. Então, o que você deve fazer é remover o que gera o mau odor no carro. Eu sei que às vezes no derramamento de leite é difícil de tirar, porque aquilo penetra no estofado do carro. E o que as pessoas geralmente fazem? Penetra, ele limpa em cima, só que aquilo vai contaminando e formando bactérias por baixo do carpete. Ali tem um feltro. Então, aquilo começa a cheirar muito mal. E isso, o carro fechado, você, na hora que o cara chega para ver teu carro, se estiver no sol, então, o mau cheiro vai afastar. Então, a recomendação é você fazer uma higienização completa, é que remova aí a parte onde caiu, remove o carpete, tira aquele feltro, substitui o feltro por baixo. E uma boa dica é higienizar com ozônio. O ozônio, ele remove aí a bactéria, os fungos e ele elimina o odor. E cigarro, ele faz milagre. Eu já trabalhei com isso, eu sei do que eu estou falando. Então, você, na hora de vender, procura eliminar mau cheiro, porque vai te ajudar na venda. Você imagina assim, se você tem 10 carros que a pessoa está no radar de quem está comprando, quando ele chega num carro com mau cheiro, ele já vai descartar. E, às vezes, você acaba não percebendo isso e não corrige. E aí, o tempo vai passando e você acaba não conseguindo vender o seu carro. Então, é isso, né? Mais detalhes aí que a gente está falando sobre a oxenitização, que é esse processo com ozônio. E, inclusive, para você ter ideia, esse serviço com ozônio hoje, ele é homologado em muitas concessionárias e muitas montadoras recomendando esse tipo de serviço. não só para higienizar o sistema de aero-condicionado, como para eliminar mau cheiro. Certo? Outro detalhe é a falta de um histórico de manutenção. Vamos pensar assim, o consumidor está sempre em busca de seminovos de qualidade. Eles procuram e são exigentes com isso. O consumidor está pesquisando bastante antes de comprar. E quando você publica um carro de boa qualidade à venda, se você é uma pessoa que cuida do carro, faz as manutenções em dia, troca o óleo, é bom você demonstrar isso para o consumidor. O consumidor, aonde? No anúncio do carro que você está vendendo. Na hora que você for apresentar o carro em uma visita, demonstrar isso para o consumidor, para o interessado. Mostrar que você tem cuidados na manutenção. Isso vai fazer muita diferença na hora que você for vender o seu carro. Principalmente na questão de óleo, filtros de óleo, pastilha de freio e correias dentadas. Então, se você faz essa manutenção, ou se ele fez a manutenção da concessionária, apresentando o manual, apresentando o carimbo da concessionária, vai te ajudar bastante. E muita gente não está nem aí para isso. Coloca lá o carro, não faz um anúncio adequado, explicando sobre manutenção. É aquilo que eu estou falando. Tem que se destacar no meio dos concorrentes. E a questão de falta de histórico de manutenção atrapalha muito a venda das pessoas na hora de publicar seus carros. Um outro fator determinante, está aí uma imagem, lógico, uma imagem um pouco exagerada, mas é para chamar a atenção mesmo. porque é comum as pessoas não lavam o carro na hora de apresentar para a pessoa, não mantém ele limpo. Não é nem questão de lavar, mas mantê-lo limpo. E também, principalmente, na hora de anunciar, caprichar no visual do carro. Por quê? Estamos falando aí de um fator, primeiro fator é o impacto visual. O carro é paixão nacional. Então, a primeira impressão, aquela que você vai mostrar o carro, o carro está limpo por dentro, limpo, sem resto de sujeira, sem muita poeira dentro, o carro sem mau cheiro interno, e externo uma boa lavagem, um enceramento ou um polimento, vai levantar bastante, vai chamar muita atenção, desde a publicação até na hora que você for apresentar o veículo diretamente para o cliente. E além desses erros aí citados, isso é muito comum, viu pessoal? Esse erro, esses erros aí na hora de anunciar, é fatal. Eu vivi muitos anos aí em concessionárias, em revendas multimarcas, com o site de classificados, visito muitas concessionárias. Até as concessionárias pecam nesse sentido. Muitas lojas também pecam nesse sentido. Então, vamos aproveitar esse gancho aí e fazer uma publicação bacana, e fazer o quê? Tratar o carro direito e apresentar isso de uma forma bem profissional para quem está interessado na compra. E outros detalhes que eu vou destacar aqui que dificultam a venda, é uma embreagem dura num carro manual. que a pessoa já vai fazer a conta de trocar a embreagem na hora, certo? E às vezes é bom cotar porque, de repente, se o carro já está pronto, porque assim, ah, a embreagem dura, vou ter que gastar. Precisa fazer a conta e fazer uma cotação, porque é aquilo que eu estava dizendo. Se ele pega um com embreagem dura e um que não está, e está uma embreagem normal, ele vai, ele não vai querer mexer no carro, ele vai querer comprar um carro em ordem e vai, na preferência, por um carro normal. Menos que você dê um bom desconto que chame a atenção. A questão dos estofados internos, também sujo, né? Muita sujeira em estofado, a pessoa às vezes deixa cair coisa e não limpa, e às vezes um veja já resolve, né? Coisa simples. Vazamento de óleo, você vê aí o motor sujo de óleo, e embaixo se percebe vazamento de óleo, escapamento furado. Então, são detalhes aí que é bom ficar atento para que não queime a venda do seu carro. Certo? Então, além dos cinco erros capitais, tem mais esses erros aí, que acabam complicando a venda e é a maior parte desses erros aí, o pessoal comete mesmo e atrapalha a venda. E o segundo tópico eu vou deixar para o próximo vídeo para que não fique tão comprido aí as nossas aulas de treinamento. Até já!